Curto pro Pulga dentro da área, devolveu pro Tio Rã, tentou o cruzamento por baixo, bate e rebate, a bola tá viva na área, afastou mal o Toró, Raílson recupera Paulo Rangel, chuta, GOOOOOOOL!!! Da Tuna! Paulo Rangel, camisa 20, atacante tem estrela, é o primeiro gol dele na Série D do Campeonato Brasileiro, faz aquele gesto pra espantar a Zica, na pressão da Tuna, o chute veio de Trivela, desviou no Ivanzinho, matou o Serjão! É gol da Tuna, veja só o detalhe, passa por baixo das pernas do Tico e do Ivan, com o Dizinho no meio do caminho!